Olá meus amigos, boa noite a todos, todo mundo entrando, Diego, Bel, vamos lá, Cristiano, todo mundo entrando, boa noite a todos, quinta-feira voltamos ao nosso grupo de estudo, na semana passada eu não pude comparecer porque eu estava gravando uma aula no Supremo Concurso, até abrir minha live, para vocês verem que eu estava dando aula e por isso não podia estar no grupo com vocês, vamos lá, todo mundo entrando, o tema de hoje é um tema, Alexandre, altamente relevante, eu postei no meu Instagram o tema de hoje, pessoal do Maranhão, Martina do Maranhão, São Luís, e aí eu postei o tema no Instagram hoje, só para avisar, hoje o concurso de pessoas no grupo de estudo periscope, e aí o pessoal achou que era uma pergunta e começou a comentar, mas todo mundo errou, é impressionante como as pessoas erram, como as pessoas erram as questões de penal, sabe por quê? Porque o cara acha que vai pegar direito penal, pegar uma folha assim com um resumo, um quadro sinótico, por exemplo, e vai aprender penal, com uma folha cheia de informações e que não tem nenhum raciocínio construído nada, então quer dizer, não vai aprender, tá? Direito penal é uma matéria muito difícil que requer muito raciocínio e formação de conhecimento, tá? Então vejam, cuidado com isso, vocês, e a culpa não é de vocês, alguns professores, não é? E hoje as redes sociais, eu sou professor há 15 anos, eu sou da geração old school, geração antiga, né? Das turmas presenciais, não tinha nem online, mas hoje as redes sociais, o periscope também, proporciona que a pessoa abra a sua live e se intitule professor e comece a falar sobre direito, inclusive penal, e aí a coisa não anda. Estou criticando alguém? Não. Estou dizendo que é certo ou errado? Não. Estou dizendo que é assim, né? E aí a pessoa chega lá, a pessoa chega, se bota no título professor fulano e começa a falar sobre direito penal, direito civil, sem nenhuma condição de passar a matéria, de construir raciocínio, né? Quer dizer, né? É complicado, as pessoas seguem, muitas vezes por falta de, por carência dogmática, por falta de material de estudo, de alguém para explicar, enfim. Então, eu postei lá e todo mundo errou. Vamos ver hoje a seguinte questão. Se cabe concurso de pessoas nos crimes culposos? E quando eu falo concurso de pessoas, eu estou a questionar com autoria e participação, tá? Com autoria e participação. Aí eu pergunto a vocês. Cabe participação em crime culposo? E aí? Cabe coautoria em crime culposo? E aí você comentou que não é do direito? Isso é uma verdade. Para quem não é do direito já é difícil. E aí você não tinha uma explicação com base, com formação de conhecimento. Aí o cara não entende mesmo. Vamos lá. Vamos construir o raciocínio? Então, pensa comigo. Falar sobre isso, né? Abrir aqui a minha live e sair falando, desculpa a expressão não técnica, vomitando a matéria e achar que deu aula. Isso não é ensinar. Vamos construir o raciocínio? Qual é o melhor conceito de participação? Bota na cabeça uma coisa. O partícipe, ele não é, vamos dizer assim, o senhor do crime. Ele não elabora o crime. Ele não bola o crime. Ele não trama a ação criminosa. Ele não decide quando começa, quando termina. Ele não define como será praticado o crime. Ele, presta atenção, silêncio, ambiente de sala de aula, como nós fazemos, tá? Não tem nada a ver com o domínio do fato, em princípio, mas podemos falar sobre isso, tá? Então, o partícipe, ele apenas dá a contribuição num crime de alguém. Então, para você que está anotando, a participação é a mera contribuição em crime alheio. É a contribuição que ele dá no crime do autor. Ele não especificamente domina o fato. Até pode falar, se bem que tem suas restrições, mas até pode falar, como alguém disse, não domina o fato. Ele dá uma contribuição no crime do autor. É por isso que a participação pode ser conceituada assim. A participação é a contribuição dolosa em crime alheio. Simples assim. Muito bem. As cortinas do palco do cenário criminoso se abrem, o participante entra, dá a sua contribuição, ele sai do palco, as cortinas se fecham e o crime segue. Ele não tem nenhuma ingerência na ação criminosa. Ele apenas dá uma contribuição, que pode ser uma contribuição moral ou pode ser também uma contribuição material. Muito bem. E aí, nos crimes culposos, nós temos o quê? Temos a violação do dever primeiro objetivo de cuidado. Eu, por mais de uma vez, já pude falar para vocês que culpa não é negligência, imprudência e imperícia. Ah, Gabriel, aprendi assim, aprendeu errado. E a culpa não é sua. Culpa não é negligência, nem imperícia, nem imprudência. A culpa é aquilo que Veltzel chamava de violação do cuidado necessário de tráfego. A culpa, como dizemos no Brasil, é a violação de um dever objetivo de cuidado. Como assim, Gabriel? Fala logo que se cabe participação, é por isso que vocês não aprendem direito penal. Vocês querem falar de participação logo, você tem que construir um raciocínio prévio. A coisa não fecha. Você quer uma informação solta. O que você quer é dicas e macetes. Eu não sou a melhor pessoa para te dar isso. Então, vamos construir um raciocínio para chegarmos lá. E aí, pergunta, dizia eu, dizia eu, culpa, culpa é a lei. Existe de todos nós que nós observemos, a lei exige de todos nós que nós observemos um dever de cuidado no nosso trânsito social. Então, quando você está dirigindo, a lei exige de você que você observe um dever de cuidado, que você dirija com prudência, que não dirija digitando no celular, que não dirija falando no celular, mexendo no som do carro, olhando para o lado, que você pare no sinal, que você não ultrapassa a velocidade permitida. Então, quando você, por exemplo, vai apagar um cigarro na lixeira, a lei exige que você observe um dever de cuidado. Apague bem apagado, para não gerar o risco de provocar um incêndio. Quando você anda pela rua, a lei exige de você que você observe um cuidado, que você não pise em ninguém, que não cause dano em ninguém. Quando um piloto de aeronave vai decolar ou pousar com o avião, a lei exige dele um dever de cuidado, que ele obedeça a torre de comando, que ele use o radar, que ele faça todo o check-up, todos os itens que ele tem que verificar antes de decolar. Então, vejam, toda vez que o agente violar esse dever objetivo de cuidado e der causa a um resultado culposo, podemos dizer que ele praticou um crime culposo. E é por isso que se diz que o crime culposo é justamente isso, é a violação de um dever objetivo de cuidado. Aí sim, mas Gabriel, você me pergunta, Como a gente pode violar esse dever objetivo de cuidado? De três formas. A conduta violadora, a conduta violadora do dever objetivo de cuidado, ela manifesta-se de três formas. Por imperícia, por imprudência e por negligência. Então, a imperícia, a imprudência e a negligência não são a culpa, são formas de manifestação da conduta culposa. A negligência, a imperícia e a imprudência são formas pelas quais aquela conduta violadora do dever objetivo de cuidado se exterioriza no mundo fenômeno. Tá bem? Quando você avança um sinal, você é imprudente. Então, você viola o dever objetivo de cuidado, avança um sinal de forma imprudente. Quando você sai com o carro à noite e não acende os faróis, você é negligente. Você viola o dever objetivo de cuidado sendo negligente. Tá? Muito bem. Então, participação é aquilo, a culpa é isso. E eu pergunto a vocês, o tema central, cabe ou não cabe participação em crime culposo? O crime é do autor. Lembra disso? O partícipe, que é uma conduta acessória, participação, o partícipe apenas dá uma contribuição e uma contribuição prévia. Porque eu não posso concorrer para o crime, seja como autor, seja como partícipe, depois de consumado. Então, a contribuição do partícipe é prévia à consumação. É prévia à conduta do agente, do autor, que é, vamos dizer, o senhor do crime. Então, cabe ou não cabe participação em crime culposo do autor? Amigos, participação culposa não existe. Eu dou uma arma para Bruno Zampierre. Eu quero matar o Murilo. Dou uma arma para o Bruno. Convenço-o que está descarregado. E falo, Bruno, aponta para o Murilo de brincadeira e puxa o gatilho. Tá, preocupa não, tá descarregada. Aí o Bruno atira. Não tem, não existe, não existe essa tal de participação culposa que alguns falam. Isso é erro provocado por terceiro. Então, volta ao conceito inicial, a frase com a qual eu iniciei esse encontro de hoje. A participação é a contribuição dolosa em crime alheio. Então, resta nos definir se cabe ou não em crime culposo alheio uma participação dolosa. Senhores, vou dar-lhes a controvérsia completa com os autores. E no Brasil, duas correntes disputam esse tema. Por exemplo, como já caiu em prova. Eu entro no carro do Bruno Zampierre. E falo assim, Bruno, vamos perder o jogo, cara. Quarta-feira, só vamos mandar. Acelera aí para a gente chegar logo no estádio. Acelera, corre aí. Ele diz, não, mas corre, cara. Vamos embora, vamos chegar tarde. Não tem um lugar marcado. Arquibancada, vai ficar um lugar. Vamos embora, corre logo. Aí eu vou instigando o Bruno, vou induzindo o Bruno a correr. E o Bruno anda acima da velocidade porque eu estou instigando. De repente, o sinal fecha, ele não consegue a frenagem a tempo, atropela alguém, lesiona ou mata. Que ele violou o dever objetivo de cuidado por imprudência e causou a morte da vítima. É óbvio, então ele é autor de homicídio. Agora, será que quando eu digo, Bruno, corre, vamos perder isso do jogo, vamos perder, anda mais rápido. Eu estou instigando ele a violar o dever objetivo de cuidado. Seria eu partícipe do homicídio dele? Essa é a questão. Uma primeira corrente, entendi que não, não existe participação dolosa em crime culposo. Impossível, por quê? Porque o autor não tem a intenção de provocar o resultado, certo? Se ele não tem a intenção, não posso eu querer contribuir para um resultado que o autor não deseja. Eu partícipe, só posso contribuir para um resultado seu, autor, se você quiser praticar a infração penal. Se você não tiver intenção, eu não posso contribuir para aquilo que você não quer, não existe isso. É inviável, inviável. Eu só posso contribuir para um resultado que você, autor, deseja, que você, autor, queira. Está bem? Nessa posição, adotando essa posição, nesse caso concreto entre mim e Bruno Zampierre, ele é autor de homicídio culposo e eu respondo por nada. Eu não sou partícipe do homicídio culposo dele. Essa posição no Brasil é a posição do Damasco de Jesus, é a posição do Mirabete, é a posição do Celso Delmanto. Por exemplo, essa posição no Brasil é majoritária, tá? E essa posição, ela tem positivação legal no artigo 26 e no artigo 27 do Código Penal Alemão. Então, lá está positivado, não há controvérsia, não há dúvida, ok? Bom, porém, uma segunda corrente de doutrina no Brasil entende que sim, é possível sim, a participação em crime culposo. Como? Por quê? Eles mudam de parâmetro, eles mudam o foco do olhar. Eles falam, nesse caso, o partícipe não quer contribuir para o resultado do autor que ele também não quer, porque é culposo. Mas o partícipe induz, instiga ou auxilia o autor, não em relação ao resultado não desejado, e sim em relação à violação do dever objetivo de cuidado. Repetindo, o que o partícipe induz, instiga ou auxilia o autor, é não a praticar o resultado, e sim a violar o dever objetivo de cuidado, que é a essência do crime culposo. Daí a necessidade de começar o encontro de hoje falando do que é o crime culposo. Então, quando eu digo ao Bruno, corre, vai mais rápido, eu estou instigando o Bruno a violar, não é atropelar ninguém, não é. Apesar de que ele não quer isso, eu estou instigando o Bruno a violar o dever objetivo de cuidado. E nessa hipótese, uma vez causando um acidente, o Bruno, eu, por ter instigado justamente ele a violar o dever objetivo de cuidado, respondo como partícipe no crime dele. Então, ele seria o autor do obsídio culposo e eu seria o partícipe do crime dele. Entenderam? A segunda posição, embora minoritária no Brasil, é defendida por quem? Sheila Birrembach e Giuseppe Bettiol na Itália. Ok? Muito bem. Tem grandes autores no Brasil e no exterior, mas no Brasil, a segunda posição é uma posição minoritária. Tudo bem? Então, a primeira etapa está sanada, não tem que ter dúvida mais, não é? E repito, coloquei o anúncio do Periscopo no meu Instagram, todo mundo errou. Agora não erra mais. Isso é o mais importante. Na minha opinião, eu tendo a pensar de acordo com a segunda posição, você que perguntou, tá? Porque você muda o foco. Eu contribuo para a violação do dever objetivo de cuidado. Agora, uma outra questão um pouco mais complexa. Cabe coautor em crime culposo? E aí? Cabe coautor em crime culposo? Sim ou não? Senhores, essa discussão, ela fica muito mais no âmbito do doutrinário, nem tanto do jurisprudencial, tá? Muito bem. Bom, então entenderam? É, como você falou, Cristiano, a minha intenção, a explicação mais clara é impossível. Se não entender, eu repito, mas eu creio que todo mundo tenha entendido. Muito bem. Vamos agora, então, à segunda questão. Cabe coautoria em crime culposo? Olha o Matheus aí, brigando para o pessoal. Deixa ele explicar. Pessoal, deixa eu explicar. Deixa eu te ligar. Não fica fazendo ergo. Então, quando eu falo, segundo uma teoria, uma teoria tal, não fica fazendo ergo, antecipando a minha fala. Por quê? Porque você não se concentra na minha fala e atrapalha quem está concentrado. Tá? Vamos lá. Não, não é pacífico, não. Não é pacífico e eu acho perigoso cobrar isso na própria objetiva. Não pode cobrar no objetivo. Eu não sei que diga assim, segundo a maça de Jesus. Mas aí é muita maldade, né, gente? Vamos lá. Mas de maldade os examinadores estão cheios. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Cabe coautoria? Bom, para quem já sabe a resposta, não precisa mais ficar na live. Vai perder tempo. Eu vou falar o que você já sabe, então vai perder tempo. Então, só fica aqui, por favor, quem não sabe e quer a resposta. Vamos lá. Quem sabe vai perder tempo. Então, pode fechar a live e vai estudar outra matéria. Depois você já está fera e em penal. Falou na boa de verdade. Então, vamos lá. Mas, Gabriel, pergunto assim, pergunto assim, quem é o coautor? Se não fizermos aquela construção de raciocínio prévia, também vai embolar o meio de campo depois. Quem é o coautor? A minha missão é abordar um tema complexo da maneira mais simples possível. Sem perder dogmática, cientificidade, enfim. Aí você entra e vai fazer uma prova não sei aonde. Aí você entra no avião. Olha para a cabine de comando. Não, olha para a cabine de comando, para a esquerda, né? Entra no avião à esquerda. Aí você vê que tem duas... O que tem a ver, Gabriel? Avião com coautoria? Calma. Quer estudar? Quer aprender? Não tem dicas e macetes. Aqui você vai aprender e vai ser assim. Entra no avião, olha para a esquerda, a cabine de comando tem duas pessoas. Aí você olha, tem dois ali, conversando lá, mexendo aqui no milhão de botões. Aí eu te pergunto. Quem está na cabine de comando? O piloto e o outro quem é? O outro é comissário? Não. O outro é passageiro? Não. O outro é operador de máquina? Não. É o operador do finger? Não. O outro quem é? É o copiloto. Então, você tem lá o piloto e o copiloto. Ambos são pilotos? Sim. Então, vejam que legal. Enquanto o copiloto é um outro piloto, não é? Quem é o coautor? É um outro autor. Assim como o copiloto é um outro piloto, tanto o piloto quanto o primeiro piloto, os dois em conjunto, co-pilotagem, o coautor é um outro autor. Então, eu tenho um autor e o outro autor, atuando em conjunto. Mas não posso falar com autoria. Co-autoria. A partir disso, pergunto-lhes. Quem é o coautor? A resposta é simples. O coautor é um outro autor. Gabriel e Felipe Tenório, que sempre nos prestigia nas lives, praticam crime de roubo. Gabriel é autor. Felipe Tenório é autor. Ambos em conjunto são coautores. Simples, né, gente? Simples. Muito bem. Então, vamos lá. Aí, eu te pergunto. Qual é a base da coautoria? Gabriel e Felipe Tenório vão roubar um banco. Aí, ó, eu vou ficar lá, eu vou render o gerente, geral, eu, Gabriel. Você, Felipe, vai ao cofre. Você vai ter para fazer isso um minuto e meio. Quando você sair, você me dá um grito, a gente sai correndo para cá e vem. Nós estamos fazendo o quê? Divisão de tarefas. Amigos, a base da coautoria é a divisão de tarefas. Então, duas conclusões parciais. Primeira, o coautor é um outro autor. Segunda, a coautoria baseia-se na divisão de tarefas. Aí, eu pergunto a vocês. Cabe coautoria em crimes culposos? Será que dá para dividir a tarefa com alguém? Sim ou não? Também no Brasil e na Alemanha, duas correntes disputam esse tema. Primeira posição fala o seguinte. Não é possível. É inviável a coautoria em crime culposo. Por quê? Lembra da premissa que fixamos? O crime culposo consiste na violação do dever objetivo de cuidado. Dizem eles. O dever objetivo de cuidado é... Guardem essa palavra e quem a utiliza é o Nilo Batista. O dever objetivo de cuidado é indecomponível. Não é aquilo que não se pode decompor. É indecomponível. Ou seja, o dever objetivo de cuidado é indecomponível. Ele é um bloco único. Eu não posso pegar um único dever objetivo de cuidado e decompô-lo entre três pessoas. Não é um único dever de cuidado para três pessoas. Não. Cada pessoa tem o seu próprio dever objetivo de cuidado e observar. Então, esse aqui tem o seu dever de cuidado e observar. Esse aqui o seu próprio dever. Esse é o seu próprio dever. Então, eu não tenho um dever objetivo de cuidado decomposto entre tantos agentes. Se eu tiver dois, três, quatro, cinco ou dez... Cada agente tem o seu próprio dever objetivo de cuidado e ser observado. Logo, se o crime culposo... Vamos trabalhar com raciocínio lógico, dedutivo. Silogismo. Se o crime culposo consiste na violação do dever objetivo de cuidado e cada concorrente tem o seu próprio dever de cuidado a observar e violar, logo, cada concorrente pratica a sua violação do dever objetivo de cuidado. Cada concorrente dos três, ou dois, Gabriel e Felipe Tenório, eu violo meu dever de cuidado, Felipe viola o seu dever de cuidado. Então, eu tenho um crime culposo do Gabriel e um crime do Felipe. Não há coautoria. Cada agente viola o seu próprio dever objetivo de cuidado. Então, eu não tenho um crime culposo em coautoria. Eu tenho dois crimes culposos. Um para cada agente. Entenderam? Ok? Muito bem. Até porque... A coautoria baseia-se na divisão de tarefas. E, Felipe, não dá para dividir tarefas daquilo que a gente não quer. A coisa chega a ser lógica. Eu só posso dividir tarefa com o Felipe de uma coisa que nós vamos roubar, vamos correr da praia, vamos fazer uma natação, vamos correr aqui no clube, vamos, sei lá, vamos caminhar, vamos botar aqui um... Vamos trocar aqui, ajuda aqui a trocar lâmpada, vamos empurrar o carro, enfim. A gente só pode combinar o que a gente quer. Não o que a gente não quer. Essa posição, no Brasil, é defendida por quem? Nilo Batista, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, Heitor Costa Júnior. Quem mais? Além do Nilo Batista, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, Heitor Costa Júnior, no seu livraço dos direitos culposos, é a posição da Sheila Meheimbach. Na doutrina argentina, a posição do Eugênio Raul Zaffaroni. Na Alemanha, era a posição de Wetzel, de Escheck, de Wetzels, toda a doutrina alemã entende assim. Na Alemanha, não se admite, não se fala sequer na possibilidade de coautor em crime culposo. Entenderam? Estão vendo como se ensina, como se aprende, como se estuda? Eu não vim aqui para te ensinar direito penal. Eu vim aqui para estudar contigo direito penal, para parar com você e fazer um raciocínio, pensar, pegar a informação, girar, formar conhecimento. É para isso, é assim que se aprende. Não é com dicas e macetes. Chega disso, pelo amor de Deus. Muito bem. Agora, uma segunda corrente, parece fácil, são 20 anos de estudo, amigo, 15 anos de aula. É difícil, é apenas muito difícil. mas uma segunda corrente fala o seguinte, segunda posição, aliás, quando acabar a live, fica aqui que vai ter uma surpresa para os 30 primeiros que me mandaram e-mail. Vou dizer já o que é. Uma surpresa. Não adianta assistir, que eu não vou falar. Só o final. Uma segunda posição, eu falo assim, claro que vai ser a posição contrária. Segunda corrente, cabe sim coautoria em crime culposo. Olha como os fundamentos são tão bons que a gente fica em dúvida. Cabe sim coautoria em crime culposo. Cabe. Dizem eles, vamos pensar aqui. O crime culposo é a violação do dever objetivo de cuidado. é, então nada impede que duas pessoas atuando em conjunto violem o dever objetivo de cuidado. e isso resulte e isso resulte num resultado culposo previsto em lei. Calma que eu vou repetir para quem está anotando. Nada impede, nada óbvio, está? Que duas pessoas em conjunto violem o dever objetivo de cuidado. E isso dê causa a um resultado previsto na lei como crime culposo. como assim? Existe um fato verídico. É engraçado, mas não tem graça nenhuma. Vamos lá. Duas pessoas foram colocando para instalar o ar de parede. Muito bem. E aí, tem um buraco na parede, né? A gente vai encaixar o ar-condicionado. Imaginemos nós que eu tenho um buraco da parede e isso aqui seja o ar-condicionado. Então, tem lá o buraco na parede, a pessoa faz o quê? Aqui, né? É o prédio, né? O prédio aqui é a parede. A pessoa encaixa o ar-condicionado no buraco da parede, não é? Deixa eu fazer assim que é melhor. Encaixa o ar-condicionado no buraco da parede, não é? E aí, ele fica meio caído. Uma partezinha para dentro e a maior parte para fora, né? Do prédio. Prédio. rua, chão. Duas pessoas foram estar no ar-condicionado. É engraçado, não tem graça nenhuma. E aí, levantaram em conjunto. Encostaram a traseira do ar na parede, o ar-apetado grande. O que a pessoa faz? Deixa eu chegar um pouco para trás aqui para você ter uma visão da coisa. A pessoa pega o ar-condicionado, encaixa a traseira na parede, encaixou? Aí, levanta a parte da frente, não é? E empurra para trás. o buraco era mais largo do que o aparelho de ar-condicionado. Eles empurraram com tanta força que o ar vazou a parede e caiu lá embaixo na rua. sorte que não atingiu ninguém. Mas imagina que tivesse atingido. Então, duas pessoas pegaram o ar-condicionado, colocaram na parede e empurraram. Elas juntas, ao empurrarem com muita força e quando você coloca na parede e empurra, você vê se o buraco está justo ou não está justo e quanto mais justo, melhor porque a pressão segura o aparelho para não cair. E aí, empurraram, foram imprudentes porque empurraram demais. E aí, o arco caiu no chão. Se tivesse matado alguém, a pergunta é, eles ao fazerem isso, não violaram em conjunto o dever e o objetivo de cuidado? Sim. Então, de novo, tira o foco do resultado e volta o foco para o dever e o objetivo de cuidado. Duas pessoas em conjunto violaram, sim, o dever, o objetivo de cuidado. Logo, duas pessoas foram coautoras dessa violação do dever, objetivo de cuidado e, portanto, as duas pessoas são coautoras do crime culposo. Entendeu? Duas pessoas estão penduradas num prédio naquele elevador, tem duas cordinhas aqui segurando o elevador, sabe? De manutenção de prédio. Duas cordinhas, assim, elevador. E aí, duas pessoas pintando, limpando o vidro, enfim, duas pessoas colocam. O elevador está balançando muito porque está ventando, aí os dois pegam uma lata de tinta de 18 quilos, os dois em conjunto e botam do lado, na beira do elevador. Os dois em conjunto. a uma altura de 50 metros, colocaram na beira do elevador, ventando muito. Isso é uma imprudência ou não? Como eram profissionais, eram em perícia. Mas isso é ou não é uma violação de dever objetivo de cuidado? Claro que é. Os dois em conjunto colocaram a bota para cá. Com o vento, aquele elevador balançou, caiu lá embaixo e lesionou alguém. Quando fizeram isso, não violaram em conjunto o dever objetivo de cuidado? Sim. Sim. Então, eles são coautores de homicídio culposo ou coautores de lesão corporal culposa. A segunda posição admite, sim, a coautoria nos crimes culposos. Entenderam? Claro que faz pensar. No Brasil, a segunda corrente é um pouco majoritária. Defendida por quem? Anota aí quem está anotando. Nelson Gria, Magalhães Noronha, Damásio de Jesus, Hungria, Noronha, Damásio de Jesus, Celso Delmanto, Rogério Greco, Mirabete, e a maioria da doutrina espanhola. por todos, Santiago Mirputi. Está bem? Escreve Santiago Mirpuig. Tá? Agora, amigos, são essas as controvérsias e as questões do concurso de pessoas no crime culposo. Mas, quando se fala em crime culposo, não estou falando da culpa imprópria, que muitos falam até sem saber o que é e de onde nasce a culpa imprópria. Eu estou falando da culpa propriamente dita. Violação do dever objetivo de cuidado. Tá? Então, fica para vocês. Fica para vocês essa controvérsia. E agora, eu vou fazer uma coisa bacana com vocês. Se você, a segunda no Brasil é majoritário, você que me acompanha, você que acompanha minhas lives, gosta da minha aula, que me assiste no YouTube, no curso fórum, no César Supremo, para você, você sabe que eu tenho um curso completo de direito penal online. E eu quero ajudar vocês. Eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens. Gabriel, consegue o desconto para a gente? O desconto que o fórum deu? Eu estava sem grana? eu consegui 30 cupons de desconto de 30%. É parte geral, especial e leis especiais. O desconto é de 30%. Eu consegui 15 cupons. os primeiros 30 cupons. Os primeiros 30 que me mandaram e-mail, eu falo assim, Gabriel, cupom de desconto 30% no seu curso. Assistiu o periscope, quero desconto 30%. Os primeiros 30 que me mandaram e-mail para mim, eu vou enviar um código de volta com o cupom de 30%. Eu não sei quando o curso do fórum 60 não, 30. Eu não sei como o curso do fórum ele vai quando vai fazer um novo desconto promoção. Mas assim, quer estudar direito assim, aprofundado, entendendo o porquê das coisas? Aprofundando, não é? Explicando as teorias todas. Quer aprender? É lá nesse meu curso. Vocês terão a promoção do Vatimeco não existe mais, tá? Ainda tem alguns, mas conseguir for desconto. Vatimeco vocês têm um de vocês. Manda e-mail para mim que eu vou enviar um código de desconto. GabrielPenal arroba iarru ponto com ponto BR. GabrielPenal arroba iarru ponto com ponto BR. Tá bem? Tá? Então, de novo, GabrielPenal arroba iarru ponto com ponto BR. Professor Zuck, bem-vindo. Então, já chegou aqui, Jean Paulo, né? Tá chegando. Tá chegando. Jean Paulo de Paranaguá. Muito bem. Então, os 30 primeiros, tá? Isso aí. Muito bem. Meus amigos, foi um prazer mais uma quinta-feira podendo estudar com vocês. Obrigado pela companhia. Na quinta-feira que vem, na quinta-feira que vem, nós teremos a segunda, a segunda não, mais uma live de direito penal. Buscar um tema bem bacana para a gente trabalhar. Tá? Já chegaram aqui? Eram 30 cupons, né? Chegaram aqui 70 e meio já. Vocês não perdem tempo, hein? Parabéns. A vontade de estudar de vocês é contagiante. Amigos, Zuc, um abraço. Pena que você chegou no final, mas que bom que você está conosco. Senhores, agora, aos estudos. Um abraço. Até quinta-feira que vem. Nos vemos lá no meu Instagram. Tchau. 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 Tchau.